Pessoal, a gente está em Vila de Simbres, só para vocês terem uma ideia, há 350 anos atrás o padre João Duarte chega aqui com as missões e ele eleva as missões dizendo que é Nossa Senhora das Montanhas. 90 anos depois, em 1762, a vila é levada ao nome de vila. E aquela casa ali, que vocês estão vendo ali, foi onde havia as reuniões, era a casa de Câmara e Cadê antigamente, onde aqui a sede da administração, que antes de pesqueira, aqui já era sede administrativa. Só para vocês terem uma ideia, voltando no tempo, os índios da elevação Cariri, índio Chucuru, aqui na região. E aí o padre começa então a missão congregacional, Nossa Senhora das Montanhas. Então ainda tem a vila, como era antigamente. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um 360 para vocês conhecerem um pouquinho mais da vila de Simbres. E aí a gente conta uma outra história, que aí vem depois o Capitão Mocuelho, que assume a César Maria de Ororubá. E aí vem pesqueira, aí vem também a fazenda de Nipapo, lá em Ceará, que o Capitão Mocuelho, então, constrói, isso em 1806. Então está aí, vila assim para vocês, vou deixar aí no meu canal para vocês virem aqui visitar, inclusive visitar o sítio guarda, onde está Nossa Senhora das Graças, a aparição dela, aqui na região. Beleza?